Fala aí galerinha do YouTube, quem tá falando aqui é algum então galera Hoje eu vim trazer aqui o Instagram da nossa patrocinadora oficial que é do Luiz Então galera, lá você vai ter o link onde ele vai ensinar você a ser um empreendedor digital Onde você pode conseguir ganhar dinheiro todos os dias É muito fácil galera, é só você entrar no Instagram dele e seguir Que ele vai estar postando todas as dicas para você ganhar aquele dinheirinho top, tá ligado? Entra no link aqui abaixo, que vai ser o Instagram dele Vai ter o link do site da Home Office também Que é o site que vai te ajudar a ganhar de 10 a 100 reais a hora galera, é isso mesmo? Então galera, entra aqui no link da descrição e fique com o vídeo Valeu, falou e fui! Amém! 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 Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, pegue, dança, mostra que tá bem demais Baixa a minha, some que ele vem atrás Quanto mais que ele some, faz saudade ser paz Some que ele vem atrás Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, pegue, dança, mostra que tá bem demais Baixa a minha, some que ele vem atrás Quanto mais que ele some, faz saudade ser paz Só que ele vem atrás E aí, MC Energo As vira quer botar no baile hoje, hein Vai com o Balita O Balita ou a Ubar, peixinha de rua Te deixa por aí Comanda a Bacusa O Balita ou a Ubar, peixinha de rua Te deixa por aí Comanda a Bacusa Bota na bunda Bota na bunda As milas querem botar no baile hoje hein Fala aí com o baile tá O baile tá uma rubá Peixinha de rua Te deixa por ali Comanda bagunça O baile tá uma rubá Peixinha de rua Te deixa por ali Comanda bagunça Que ela tá como? Bota na bunda 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 O bum vai me tão arrumar Peixinha de rua Te deixa por ali Comanda bagunça O baile tá uma rubá Beixinha de rua Te deixa por ali Comanda bagunça Que ela tá como? Bota na bunda Bota na bunda Que ela tá como? Bota na bunda Bota na bunda Bota na bunda Yere Chapolin Pou na comandouvrar com as costões Sim! A liga do céu, meu boy me largou Parou de seguir e as fotos da gente apagou A liga do céu, meu clima acabou Nem quero sair, ai que raiva que eu tô Você que entende o assunto, você que já sofreu muito Me diz o que fazer Sume, some, some quem vem atrás Pianinho, peço, dança, mostra que tá bem demais Faixa minha, some, ele vem atrás Quanto mais eu sou, mais saudade cê faz Sume que ele vem atrás